É... Pessoal, vim aqui com uma situação chata que tá ocorrendo, que eu não sou de aparecer muito. Meu Instagram é aberto, o da minha esposa é fechado, tá rolando uma polêmica aí, é... um fato que ocorreu, certo? Eu nem queria tá aqui falando isso, mas não sou eu, certo? Não é minha esposa, tá? Nós estamos muito bem, graças a Deus, estamos casados faz um ano, ela tá esperando nossa primeira filha, então... Graças a Deus está tudo em ordem. Porém, eu peço que... é... repassem esse vídeo, não queria que repassassem assim, aparecer pra isso, mas... É... o fato que tá rodando aí, e tá rodando minha foto, a foto dela, não é a gente, tá? Meu nome é Breno, mas não sou eu, e a minha esposa se chama Wilcia, tá bom? Queria também chamar a atenção, gente, internet é uma coisa que hoje em dia tá demais. Só pra concluir aqui, que o vídeo parou, minha esposa quer falar. Como eu falei, a internet tá sem limite, né? Então, vamos ter cuidado, procurar saber realmente quem são as devidas pessoas, propagar notícia falsa é... ... quem são as devidas pessoas, propagar notícia falsa é crime, Então, assim, prestem atenção. Só isso. Tchau. 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 Obrigado.